Fala, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um 27DS e hoje galera, bora fazer minha primeira relíquia aqui no jogo, tá? Sei que demorou bastante, olha aqui, na loja de troca eu tô com 942, então se eu fizer mais uma vez aqui, na última fase, a gente vai conseguir a quantidade pra comprar o último material que falta, tá? E vamos fazer junto aqui a minha última relíquia, minha primeira relíquia e vamos testar ela, beleza? Vamos lá. A única coisa que falta, compramos, vamos aqui nos personagens, cadê o brabo? Oxi, vamos lá, aqui, Scano, beleza, bora lá, tem que estar chamando a gente aqui já, pelo amor de Deus, deixa eu ver se dá até certo, né? Vai fazer outro, meu amigo, vai ser 10 anos. Beleza, Scano, tudo certo, produção, bora lá, não vou esquipar, tenho tudo já, né? Pera aí, meu Deus, certinho. E bora, galera. Sua primeira relíquia, batendo na bigorna. Caraca, véi, que monstra. Que isso, mano, você é louco. Oxi. Eu queria ficar equipado com ela. Então é isso, galera, bora testar agora ela, tá? A nossa primeira relíquia foi conquistada, ficou muito suor. Então vamos lá, testando aqui no PVP, Elite padrão. Bom, e eu montei esse time aqui, tá? Minha ideia é começar e tentar finalizar o mais rápido possível, beleza? Então, basicamente, padrão, tá? Ataque dando crítico, HP e defesa, ataque dando crítico e HP e defesa, tá? É, pô, deixa eu trocar aqui os meus artefatos, véi. Não, tá full HP, vai assim mesmo, tá? Bora logo testar e ver se tá monstro. Beleza, time de Margarete e Meliodas, tá? Beleza, vamos começar. Galera, como é que eu vou, o que que eu vou fazer, tá? É, véi. Deixa eu ver aqui, uma parada rapidinho. É, a relíquia tá aqui. Muito bonita. Eu não vou buffar level 3, não, tá? Eu vou fazer isso aqui, uma jogada como se o RNG tivesse vindo ruim, tá? Padrão. E eu quero ver o que vai rolar. Hum, 91K, ok. Ah, fiscando. Bom, foi 2 level 1, né? É. É, foi legal. Beleza, na próxima eu vou atacar o Meliodas, se ele não buffar level 3, tá? Se ele não buffar level 3, eu também vou buffar level 3, né? Que eu também não vou vacilar, né? Bora lá. Beleza, ele não vai buffar level 3, é ótimo. Eu mato a Margarete e o Meliodas, provavelmente. Tá. Vamos lá. Scano. Bomba. Ok. Legal, gostei. Bora. Maneiro. E o RNG ajudando, tá? Muito bonito isso. Bora lá, deixa sair o... O... O buff da Marvel pra gente testar o dano bruto mesmo. Só com a passiva do Galten, né? Ajudando, lógico. Beleza. E no stack 3 do Scano, né? Eu vou dar ele a level 3, tá? E a level 2, não tô nem aí. Vai ser na... Porrada mesmo. Braba. Vai, meu filho. Aff, mano. Faltou muito pouco de a gente matar, cê é louco. Como pode essa aqui que ele tá mais que a outra? De boa. Beleza. Dessa vez eu gosto de... De dar aquela brincada, né? Bom. A primeira foi braba. Gostei. Não apelei. Fui com a... Com o buffzinho level 1 de Marga mesmo, então... É... Realmente o Scano, né? Que deu aqueles danos brabo. Sem ajuda de ninguém. Só do Galten, né? Que é padrão. Que time de Scano tem Galten, então... 1 milhão, galera. Isso não foi o efeito. Mano... Caramba. Esse 1 milhão foi só do primeiro dano, velho. Que monstro. Bora pra segunda, galera. Galera, eu mudei um pouquinho aqui os artefatos. Cara, coloquei um pouquinho de ataque. Mais ataque do que HP e defesa, que tava com a time de ban. E é isso, tá? Bora lá. Agora, com mais ataque ainda. Pra ver a destruição que a gente vai causar, beleza? E me diz aí o que você achou, velho. Se você... Você que assiste meus vídeos, né? Eu fazia muito vídeo de Scano. Você sentiu muita diferença aí. Que eu senti uma diferença monstra, tá? Eu sei que a gente... Eu nem tô com um food de ataque, tá? Acho que no próximo a gente vai ter essa food de ataque também. Por enquanto, eu quero só começar as partidas. Bora ver se a gente consegue começar e finalizar o mais rápido possível, tá? Bora lá. Time de... Tudo bem. Beleza. Tá. Beleza. Vou começar... É... Padrão, como eu jogaria, tá? Vou começar batendo na Margareth. Agora eu ver o estrago que a gente vai fazer. Grita, meu filho. Pelo amor de God. Foi bom. Foi bom. Beleza. Essa aqui eu vou jogar mais de boa, tá? Vou jogar... Vou usar os cards e tudo mais. Bora ver o máximo que ele consegue chegar aí. A próxima... Nossa... Terceira partida. Eu vou colocar food de ataque e vou priorizar o Scano. Tentar matar, tá? O mais rápido possível. Sem buff, sem nada. Tentar matar, tá? Que RNG bonito é esse, por causa da Relíquia, será? Bom, uma coisa que eu achei meio, eu pensei que a gente, nossa, a Relíquia apareceria, sabe? No PVP, eu acho que não. Beleza, bora lá. Margareth, será que tu aguenta? Vou fazer melhor. Vou bater com a Margareth, tá? E quem sobrar, vai pegar o Hit. Tô focado na Margareth, né? Porque ela tá com a Ultimate e tudo mais, mas bora ver, né? Se ela vai ficar viva. É, ficou viva. Então tudo bem. Podemos ver o dano. 496 mil. Bonito. Perfeito. Vai tirar o Ush de quem? Vamos ver. Dois Kano, provavelmente, né? Isso é meio óbvio. Dos dois? Caramba. Mas, da Margareth só que não. De boa. Vamos lá. Voltar. Acho que eu mato. Peraí. Voltar. Acredito que ele deve matar, tá? E eu vou testar aqui esse dano puro na Elisa, tá? Vamos. Boom. Matamos. Lindo. Tchau. E agora, level 3 na Elisa, vai. Que isso, meu Deus. Calma. Mano, muito brabo. Agora eu vou fazer aquelas alterações que eu falei. Vou tirar a Margareth. E vou priorizar o ataque dele, tá? Vamos lá. Bom, aí, galera. Pô, ela é a minha primeira relíquia, né? Foi mal. Então, eu não sabia que dava pra mim equipar a relíquia, sacou? Agora eu consegui equipá-la. Então, tá aí a monstra, tá? Mano, que monstra, velho. Olha isso. Caraca, velho. Bom, minha primeira relíquia. E agora a gente vai testar ela de verdade, né? Que eu não tinha equipado. Vacilada. Olha a vacilada, velho. E vou fazer aquelas alterações que eu falei pra vocês, tá? Vamos lá. Então, beleza, galera. Fiz a alteração. Coloquei a nossa Elizabeth no time, tá? Também coloquei food de ataque. Pra dar mais ataque ainda pro Scano. Então, acredito que vai ser uma diferença mais braba aí. A gente vai focar os rank up nele pra poder finalizar mais rápido os adversários, tá? E foi mal pelos dois primeiros fights que a gente tava sem a relíquia equipada. Pra ficar visível. Ela tava equipada em campo. Já tava funcionando. Mas ela não tava como a minha arma principal. Que agora vai tá como a arma. Então, o dano vai ser bonito. E vai ser bonito de se ver a partida, tá? Olha isso, velho. E não tô nem aí, tá? É pra testar mesmo. Eu vou meter o louco no Meliodas dele de primeira. Vou nem pensar. Ah, vai matar, não vai matar e tal. Não tô nem aí. Tomara que ele não esteja com food de evasão. Então é isso. Bora lá. Bora ver. 101k. Foi um dano ok. Bora. Bum. Aff, velho. O que é isso? Não tem nada ali. Mano. Que mentira, velho. Ele tá morto. Isso aí é só o corpo dele. Cara, que safadeira, velho. E o pior é que ele ainda vai usar a derriaria ainda de escudo, velho. Ai, 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 gente. Nem sabia que tu ia fazer isso, né? Ai, ai, tudo bem. Vou ter paciência. Porque eu sei que... Que ele... Nossa, ele não vai ultar, não se preocupem. Tudo isso aqui. Coisa ult com o Gauter pra tirar a ult dele. Tá de boa. Ele morreu, mano. Isso aqui me deixa puto, que ele já tá morto, entendeu? O cara tava morto já e não sabe. Mas de boa. Derriere de novo. Agora eu vou ver o que ele vai fazer. O pior é que ele ainda tem também. Chandra, né? Pra encher o saco. Tudo bem. Se eu não botar a postura, pra mim, tá sussa. Tá, né? O que eu vou fazer? Faz um hit pra ver o que acontece. Beleza. Bora ver o que ele vai fazer aí. Se ele o tá aí em quem ele quiser. Se a gente tivesse a relíquia do Gauter... Aquele 1% que tá dando mais... Já tá dando a mais, gente, do Gauter. A gente tinha matado, velho. Então, mano. Eu vou ter que fazer. Eu teria que me matar duas vezes. Tá. A relíquia até apanhando é bonita. De boa. Vou fazer essa parada aqui. Vamos lá. Vou colocar no Meliodas. Elizabeth. Estou. O que é isso? Tchau, Flop. Ah, fi. O que é isso, velho? Era pra ele ter morrido. Eita. Só fica puto quando... Aí eu começo a ser tóxico, né? Na minha jogada. Mas olha aí, os cards que vem, eu tenho culpa. Deixa eu... Deixa eu falar com ele aqui. Show. E vamos mais uma, galera. A última, tá? Pra finalizar o vídeo. Beleza, bora lá. Vou meter ele a porrada aqui. O Meliodas de novo, tá? Não tô nem aí. Acredito que é o mesmo cara. A gente teve a sorte. Eu vou dar de pegar o mesmo maluco. Opa, agora sim, gritou. E rolou o que eu queria que rolasse, tá? Pode aí. Vai morrer agora. Bum. Morreu. E finalizamos, tá? E é isso, galera. Isso que eu queria aí, que a gente finalizasse no primeiro turno, tá? Quando não for com o Meliodas, é com... Se quando a gente pegar o time de Margareth, a gente mata a Margareth. Acho que só o de ban, que eu acho que é bem complicado de matar, porque o ban tem muito, muito HP, né? Até no começo das partidas, né? Mas o resto aí, eu acho que dá pra gente finalizar de primeira. Quando o critar, é lógico, né? E é isso, velho. Muito monstro. Muito da hora esse vídeo aqui. Que é bem especial, porque demora bastante pra gente fazer uma relíquia, tá? E vamos terminar dando uma olhada na relíquia de novo, porque ela é muito bonita. E foi mal pelos vacilos das duas primeiras jogadas, tá? Que eu realmente tava com medo de fazer alguma besteira, tá ligado? Eu nunca tinha tido contato com esse negócio de relíquia, né? De fazer uma relíquia. Não sabia que você tinha que equipar aqui e tal. Pensei que automaticamente ela já virava sua arma, né? Mas não, velho. Mas, cara, tá muito bonito. Você é louco, velho. Muito monstro. Pera aí. Deixa eu clicar aqui pra gente ver. Olha aí, velho. Que monstro. Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Muito obrigado aí, porque se inscreve, deixa o like. Se você puder se inscrever. Tamo muito perto de bater nossos mil inscritos, tá? E só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.